Olá pessoal, começando mais um vídeo de receitinha fácil, deliciosa e suculenta aqui no canal porque hoje essa receita, gente, é de lamber os beiços, muito facinho de fazer, fica bem nutritivo mesmo ideal para preparar aí no almoço, no jantar, olha gente, porque fica tudo de bom e antes de eu começar a preparar essa receitinha junto com vocês eu só queria dar um recadinho para vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal se inscrevam, gente, ativem o sininho para receber todas as notificações dos vídeos quando eu postar e deixe um joinha bem esperto aqui na receita também, tá pessoal? então eu vou parar aqui de lero-lero e vou começar a fazer essa receitinha deliciosa e suculenta humm, juntinho com vocês e para fazer essa receitinha deliciosa e bem suculenta vamos precisar aqui de 500 gramas de batata vou começar descascando as batatas vou fazer uma receita bem top bem suculenta e deliciosa do jeitinho que todo mundo gosta, né pessoal? eu aqui adoro batata tudo que vai batata, molho de batata, batata cozida e desse jeito que eu vou preparar agora também quem fazer vai gostar também, viu gente? vou descascando aqui as batatas já descasquei as batatas, gente aí eu cortei elas assim, quadradinho agora eu vou levar para o micro-ondas de 5 a 10 minutinhos para a gente cozinhar a batata eu costumo fazer assim, tá pessoal? mas caso vocês forem fazer a receitinha e não tiver o micro-ondas pode cozinhar normal cobre com água, assim, numa panela coloca para cozinhar até ficar bem molinha no ponto da gente amassar então eu vou levar aqui para o micro-ondas e já volto para continuar a receita as batatas já está cozidinha aqui, pessoal acabei de tirar do micro-ondas deixei por 10 minutinhos, tá gente? e já está molinha aqui no ponto da gente amassar então vamos amassar aqui como se fosse fazer um purêzinho como eu disse se vocês forem fazer a receitinha e não tiver o micro-ondas assim para cozinhar a batata que eu acho mais prático, né pessoal? pode cozinhar normal na água até ficar bem molinha no ponto de amassar bem gente, vou amassar aqui bem as batatas e já volto as batatas já estão bem amassadinhas, pessoal como vocês estão vendo vou reservar aqui no cantinho enquanto isso vou picar aqui meia cebola para a gente refogar a carne moída porque essa receitinha é muito prática muito saborenta e olha fica de lamber os beiços só não faz quem não quer, né pessoal? porque facinho é então vou cortar a cebola aqui humm porque essa receita de batata é tudo de bom aqui na panela, gente eu coloquei um pouquinho de azeite pode ser azeite pode ser óleo vamos colocar nossa cebola picadinha uma cebola esperta, né pessoal? porque cebola é tudo de bom humm e vou usar aqui três dentinhos de alho também aí gente, vamos colocar aqui vou esperar dar uma refogadinha aqui na cebola e no alho para a gente acrescentar a carne moída olha que receitinha legal, pessoal fácil de fazer e fica de lamber os beiços, né? com certeza a cebola já está bem refogadinha, gente a cebola com o alho agora eu vou acrescentar aqui junto quatrocentas gramas de carne moída carne moída esperta para a gente preparar uma receitinha super esperta, né pessoal? agora eu vou esperar dar uma refogada aqui na carne moída com a cebola e no alho aí eu vou acrescentar os temperinhos também a carne moída já deu uma refogada boa aqui, pessoal como vocês estão vendo está bem soltinha mesmo não precisa deixar fritar muito, tá gente? porque nós vamos levar essa receitinha para o forno ainda então eu vou colocar aqui os temperinhos tempero é a gosto no caso estou usando aqui uma colherinha de café de sal orégano, colorífico e um pouco de pimenta calabresa vou colocar aqui tempero é bem a gosto mesmo cada um usa o tempero que fizer, né? com certeza vou colocar aqui também duas colheres de cheiro verde olha só, pessoal vou dar uma misturadinha aqui olha só que receitinha top vou acrescentar aqui junto também, pessoal a nossa batata amassada o nosso purezinho olha só vamos colocar aqui junto receitinha top e vou colocar aqui também, gente uma colher de requeijão no caso eu vou usar essa colher aqui que só tem um pouquinho de requeijão aqui, gente então vou usar a colher de cheiro verde mesmo vamos acrescentar aqui era o pitinho aqui no potinho, né, gente? uma colher dá uma colher e meia aqui de requeijão se quiser colocar mais requeijão tem que fazer a receita pode colocar, tá? eu tô usando o pitinho aí na geladeira mesmo agora vou misturar aqui bem carne moída com a batata olha só, gente que beldade, né? fazer aí nas merendas mistura porque fica uma delícia olha só, gente mistura bem aqui aqui já tá pronto, pessoal aqui eu vou desligar o fogo agora porque a gente vai levar pra uma forma porque essa receitinha vai pro forno ainda tá, pessoal? aqui numa assadeira, pessoal eu coloquei um pouquinho de azeite vou untar aqui a assadeira pode ser azeite pode ser óleo pode ser margarina o que cada um tiver em casa, né? o importante é que essa receita fica de lamber os beiços já untei aqui a assadeira agora eu vou vir aqui com a metade da nossa carne moída com a batata vou colocar aqui, gente no fundo dá uma esparramadinha humm essa receitinha aqui, gente fica bem nutritiva mesmo bem saborenta espavamos aqui certinho olha só no caso, eu tô fazendo uma receita aqui pequena, tá, pessoal? caso vocês queiram fazer mais assim, que a família é grande aí pode dobrar todos os ingredientes olha só, gente que beldade agora eu vou vir aqui com molho de tomate vou colocar aqui um molhinho de tomate por cima, né? olha só vou dar uma esparramadinha aqui do molho vai ficar mais saborento ainda, né, pessoal? olha só que delícia receitinha bem prática mesmo pro dia a dia aí pras merendas pro almoço pra janta porque é tudo de bom agora eu vou vir com umas fechas de mussarela, gente vou colocar aqui vou cobrir o molho aqui com a mussarela se quiser colocar presunto também pode pôr, tá, pessoal? aí vai a gosto de cada um que for preparar a receita aí, gente coloquei aqui a mussarela agora eu venho aqui com o restante da nossa carne moída com a batata e vamos cobrir aqui o queijo humm que beldade, né, pessoal? só não faz quem não quer porque facinho é cobrir tudo aqui já cobri aqui a nossa mussarela com o restante aqui da nossa carne moída com a batata agora eu vou vir com outra camadinha de queijo, pessoal pode ser mussarela ralada pateadinha assim do jeito que cada um preferir vamos colocar aqui olha que receitinha deliciosa, né, gente? e agora eu vou vir aqui com molho de tomate vou colocar aqui por cima pra dar uma suculência aqui na nossa receita olha só, gente que beldade pura agora eu vou espalhar aqui pra cobrir o nosso queijo, né o molho humm isso vai ficar bom demais, né, pessoal? que beldade até nessa merenda aqui não precisa de mais nada né, gente? porque já é bem nutritiva mesmo agora, pessoal vou colocar um pouquinho de cheiro verde aqui por cima, né pra dar uma corzinha aqui na nossa receita olha só humm vou colocar aqui também um oréganozinho, né, pessoal? mas se não quiser pôr orégano não precisa é que eu gosto bastante, assim o saborzinho que dá do orégano com queijo, né? só picar só um pouquinho aqui por cima olha só que receitinha top que fica, gente bem facinho de fazer simples e fica de lomber os beiços agora é só levar pro forno até dar uma derretinha no queijo tá, pessoal? por uns 10, 15 minutinhos vou levar pro forno essa receita deliciosa olha aqui que bonita, gente que fica e quando tiver prontinha eu volto pra provar juntinho com vocês gente vocês viram só que receitinha top humm nesse friozinho que tá fazendo aqui hoje, gente ai, nada como saborear uma merendinha dessa bem suculenta, né? olha, e nutritiva também, né? pra esquentar aqui o frio ai, gente só tô esperando ficar prontinha ali já tá no forno e daqui a pouco eu mostro pra vocês como que vai ficar essa receita deliciosa e, gente olha quem for fazer comentem aqui depois o que vocês acharam da receita porque essa receita é bem fácil bem prática nutritiva e tenho certeza que todos vão amar então vou esperar aqui ficar prontinha pra gente mandar pro bucho olha só, gente já ficou prontinho deixei 25 minutinhos no forno pra dar uma derretida aqui no queijo olha que beldade de receita, pessoal pra vocês prepararem ai no dia a dia pra agradarem, né? os familiares pra encher o bucho porque é tudo de bom agora só me resta a melhor hora, né, pessoal? a hora de provar vou pegar aqui, né? com certeza olha, gente olha essa beldade falem pra mim gente fica de lamber os beiço olha olha a suculância dessa receita gente só não faz quem não quer porque facinho é agora eu vou pôr aqui num pratinho pra encher o bucho gente isso tá bom demais olha a suculância queijinho puxando depois dessa receita de carne moída com batatas vocês só vão querer carne moída com batatas assim, pessoal olha que delícia colocar aqui no pratinho, né? pra gente mandar pro nosso buchinho porque é tudo de bom olha, pessoal olha tendo essa receita não precisa de mais nada né, gente? agora vamos saborear gente olha aqui olha que delícia que fica olha que bonito que fica também, né? ai, gente é tudo de bom vocês estão servidos? agora só me resta provar que é a melhor hora a hora de mandar pro bucho essa delícia olha gente olha 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 a suculância gente humm que deudade pra fazer aí no friozinho fica bem nutritivo mesmo ai que delícia vamos lá ai, gente esses queijinhos puxando é tudo de bom humm gente perfeito olha só humm bem queijudinho mesmo humm do jeitinho que eu e todo mundo gosta humm uma dica aí pra vocês preparar no almoço no jantar humm um arrozinho branco ah, gente pra mim nem preciso do arrozinho branco porque, ó a sustância aqui é muita olha é tudo de bom pessoal é tudo de bom humm gente gente vocês viram só que receita saborenta pra colocar aí numa mesa no almoço no jantar em família ou pra vocês mesmos né pessoal encher o bucho porque é tudo de bom e fica bem nutritivo e saborento também e se vocês gostaram dessa receita de hoje deixa um joinha aí pessoal deixa um comentário aqui também falando o que vocês acharam dessa receita e se vocês ainda não forem inscritos aqui no canal se inscrevam gente ativem o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos quando eu postar porque aqui só tem receita fácil e saborenta mesmo e se vocês ainda não me seguem lá no instagram tá passando aqui arroba me chamem de nandamel beijão no coração de todos e até o próximo vídeo tchauzinho pessoal tchau